Salve, salve galera do Abacate Turbo Hoje tem a nova configuração do Voyage Tiramos as 40, colocamos a 3E Claudinho colocou a 3E aí Aí hoje tem uma nova configuração aí Do Voyage do Opala Vai ter a configuração também do Opala aqui, também da 446 Estamos com a presença aí da garagem Opala, o negão aí dos Opala Só agradece galera Segue os vídeos aí Abacate Turbo, valeu! A bomba elétrica tem que pôr um dosador ali ó, pra dar uma regulada Só tem um borbulhador ali, tem que pôr um dosador, tá vindo direto? Tem que pôr um dosador da configuração, que eu vou indicar que é aqui Então agora é pra ver, vamos colocar Bom cara! Você mandou comprar essa brecha, hein? Essa brecha tá na... O bagulhão já tá pra frente, hein? O outro sacanito aí, só que igual volta mais a lenta, tá vendo? Não, a lenta pode ficar assim, eu quero só ser acelera pra nós... Ou no canal, aquela aceleradinha normal com a vai embora Ele parado assim tá bom, né? Não é bom, né? Não é bom, né? Uma configuração nova Essa foi a configuração nova aí, depois das 40 aí, ó Foi excelente Até a refrigeração tá refrigerando Precisa ver se vai aguentar o bar do farol, né? Na madrugada É isso aí, galera Sim, ficou o motor Nossa, muito O motor E a brilhante está fazendo a ventura da... da barcona? O motor é quando escuta a ventura vai aguentar... Quer que desligue a bomba elétrica lá, né amigo? Pode desligar A gente tem que fazer o eixo ali pra ficar da hora mesmo. Pra abrir, né? Querendo mais, ele tá com a ferro. Lembra se a nave é que vai passando um pouquinho, meu. E isso não voltava nem que a porra, meu irmão. A porra ali não voltava. Quando ele entrou a bola, ele não apertou, não vai ver se eu volto. Eu sentei quase. Não, tá chovendo. O parque de show. O que é que é agora? Meu filho, ó meus dedos como que tá, ó. Tá amaiado, amaiado. O que é que é agora? O que? Abondonei lá, agora é a cor que é. O que é que é? Vai quebra? Olha, meu. Não, negão, tá aí. Não lembra? Naquela cena, só que você tava dormindo, negão. Tá com sono pesado, hein? Não, eu vou descansar um pouco. Acabe a chave, vai embora. Agora só dele, não tô de fora. É bom, né? Vai a cabelinha, não vou ficar com a cor de carro. Não, não. Mano, eu tô numa fase ruim, hein? Só a chave de forro aqui, mano. O parquinho do braço, né? O braço. O senhor já veio? O senhor já veio? O senhor já veio? O senhor já veio? É, eu tô com foco. Eu também. Olha, rapaz, olha pra você, boa palma. Salve, salve, galera do Abacate Turbo. Estamos aqui na garagem do Opalão do Nego Elfio. Negão veio fazer uma anutenção aí. Motorzão ficou top agora. Tá lisão. Filmar a galera aí, ó. Tá curtindo um somzinho. Tá, galera aí, ó. Galera acabou de mexer aí, galera do Abacate Turbo aí. O cara mexeu aí. O palão ficou liso, hein? Tô legal. Tem que ainda fazer mais uma manutençãozinha, mas... Estamos aqui agora curtindo o som. Tomar uma breja, né, mano? Que nós merece. Tá, porra. É. Já faz um... Ó. Vamos funcionar o esquema agora. Negão. Vai lá. Tem aqui, ó. Opa. 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 Salve, galera. Agora nós vamos ali pra funcionar o carro. Beleza? É nóis. Salve, salve, galera do Abacate Turbo. Aí, ó. O Negão vem aí representar aí. Fazer uma preza aí pro G aí. O carro tava meio... Caso de crase, meio configuração, meio complicado. O Negão vem aí ver aí. Vamos ver a primeira partida aí. E aí, galera? A configuração ficou legal, hein? Logo mais também tem mais vídeo do Voyage, mas infelizmente... Caiu uma tempestade na garagem. Mas nós estamos aí. Estamos aí curtindo. Olha a cara do proprietário. Vamos ver o que ele tem pra dizer aí. Aí, ó. O Negão chegou e representou aí, ó. A garagem Opala aí, ó. Aí representa, hein? Não é de hoje, não, hein? Ó. Melhas datas. O que você tem pra falar aí, Negão? O jogo. É Opala na veia, mano. Mas é. Você tá ligado. Nós só temos a agradecer aí a garagem Opala aí. Pra colar na garagem Abacate Turbo aí. Trouxe o Paulo aí, o Negão aí, pra fazer um apoio aí. Entendeu? Felizmente, hoje não vai dar pra mexer no Voyage porque caiu uma chuva, mano. Mas nós estamos por aqui, escutando o Tupac e o Somzom Monstro aí, né, mano? Baixamos, mas vamos voltar aí. É nóis. Tamo junto. E aí, ó. Obrigado.